O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, agora está inelegível. Ele que pretendia se lançar como candidato a presidente, infelizmente, até o momento, não vai poder concorrer. E o pior, a inegibilidade dele são ainda por oito anos. Muita gente de fora de Goiás talvez vá falar assim, ah, mas ele não tem a possibilidade de vencer, ele não tem um nome forte o suficiente para vencer uma presidência. Só que o que acontece é que, até então, o Bolsonaro, quando concorreu contra o Fernando Haddad, que era o poste do Lula, também ainda não tinha esse nome. O que acontece é que, na hora da eleição, quando a gente tem lá os candidatos, é que, com a propaganda política e tudo mais, as pessoas do Brasil todo começam a conhecer o determinado candidato, aí é que as chances começam a surgir. Então, ele já tem um nome em um estado, que é algo bem favorável para um começo de candidatura a presidente. É a mesma coisa que acontece com o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. Ele, pelo menos, falou que, se o Bolsonaro estiver elegível, ele não se candidataria. Só que daí você fala assim, ah, mas o Zema não tem chance de ganhar. Mas é que tá, vai ser o Zema contra quem? Dependendo de quem estiver lá do outro lado, o Zema tem chance também, uma chance forte de vencer. Agora, se for Zema, Bolsonaro e alguém da esquerda, esquece, meu amigo, aí o pessoal vai de Bolsonaro mesmo, ou alguma outra opção que estiver lá, quem sabe Pablo Marçal. Já uma pessoa que tem muita chance é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Eu acredito que a chance dele, nesse momento, inclusive, é maior do que a do Caiado, maior do que a do Romeu Zema. Isso porque ele é apoiado diretamente pelo Bolsonaro, e ele tem se mostrado bem fiel ao capitão. E, por conta disso, penso que ele seria o candidato do Bolsonaro, caso o próprio não pudesse, não venha a poder se candidatar, e essa possibilidade existe. Além do mais, o Tarcísio de Freitas tá com uma aprovação muito forte, principalmente por conta da Operação Verão, que ele fez no litoral de São Paulo. Prendeu aí mais de mil pessoas, muitos, inclusive, estavam foragidos. Ele também, com essa política de tolerância zero durante esse período, também apreendeu muitas armas, apreendeu drogas e tudo mais. No meio do caminho, depois da Operação Verão, inclusive, aí a gente viu o problema que se intensificou, que é de ações de excessos da polícia em alguns momentos, e algumas vezes, sim, eram bandidos, e outras vezes não dá pra saber. Mas, de qualquer maneira, esse assunto pode muito bem ser resolvido com a questão das câmeras corporais, que ele era contra, e humildemente veio a público falar, não, eu errei, eu mudei de ideia quanto a isso, realmente sou a favor das câmeras corporais, eu acredito que é muito bom e tal, e ele decidiu ampliar o projeto. Depois o STF até chegou atravessando, falando, não, agora a gente vai obrigar a colocar as câmeras corporais. Só que o próprio Tarcísio disse que já ia fazer isso, então, assim, o pessoal do STF não sei qual é o objetivo, se eles queriam ganhar o mérito dessa história, mas, no fim das contas, o Tarcísio tomou a decisão antes deles falarem qualquer coisa. Então, conta a decisão do Tarcísio com esse sistema de ampliação das câmeras corporais dos policiais. E uma outra alternativa seria o Pablo Marçal, e eu acredito, sinceramente, que ele tem uma chance muito grande se a gente não tiver, se não tivermos o Bolsonaro concorrendo. Digo isso por conta do barulho que ele fez aqui na cidade de São Paulo, na candidatura à prefeitura. Ah, mas eu não gosto do Pablo Marçal. Ah, mas o Pablo Marçal é de esquerda, é enrustido, ele tem ideias socialistas, ele não representa a direita. Veja bem, não é isso que eu estou discutindo aqui, estou falando em relação às chances, tá? Então, assim, o Pablo Marçal, ele estava meio que queimado durante um bom tempo por conta dessa questão de ele fazer live stream todo dia, fazer as palestras, e com o pessoal que é do marketing digital, ele sempre teve um grande reconhecimento e tudo mais, pelo menos nos últimos anos, né? Mas o público em geral começou a conhecê-lo por conta daquelas coisas lá que ele fazia, ah, vai direto no como, né? Ele começou a fazer live todo dia e ele mesmo estava ficando estressado com isso e estava sendo super estúpido com as pessoas e isso estava gerando uma imagem muito ruim. Daí o pessoal começou a viralizar essa história aí do helicóptero dele, daí depois acharam o piloto, o piloto falou que a história é verdadeira mesmo. E tem várias outras histórias muito doidas aí. Aí você fala, ah, mas como é que dá para acreditar num cara como esse? Bom, daí o que ele fez? Apareceu lá o Rio Grande do Sul, precisando de ajuda, ele aproveitou a oportunidade e ajudou, tá? E eu não vou julgar aqui exatamente qual foi o verdadeiro objetivo dele, porque só o Criador dos Céus da Terra é que pode perscrutar o coração do ser humano. Então eu chegar e falar que ele estava totalmente interessado só em se promover. Pode ser que sim, talvez esteja mesmo, talvez não, ou talvez ele realmente queria ajudar as pessoas e aproveitou para se promover, que eu acredito que é o que talvez tenha acontecido, mas de fato o que importa é que pessoas foram ajudadas por ele. Ele conseguiu converter essa imagem dele e quase, por muito pouco, por muito pouco mesmo, ele não vai para o segundo turno. Então, por conta de todo esse jogo de cintura e essa possibilidade, esse papo bom que ele tem, essa lábia toda ao falar, eu penso que ele tem uma possibilidade muito grande, mas muito grande mesmo. mas é claro, se não tiver o Bolsonaro ali, agora se for ele e o Bolsonaro, daí eu já não sei, aí eu votar, eu votaria no Bolsonaro, obviamente, mas se, de repente, coloca um Zema como inelegível, Ronaldo Caiado também, Bolsonaro também, quem é que vai, Tarcísio, de repente, Tarcísio não se candidata também, daí, aos 45 do segundo tempo, quem sabe, né, votar no Boulos para o presidente, não dá, votar no Haddad, votar na Janja, sei lá, ou vamos supor que o Lula ressuscite, ah, votar no Lula, né, para mim, não teria como, não que eu gostaria que o Paulo Marçal fosse presidente, mas é que a política não se trata de quem você quer, mas de quem você não quer, daí você coloca uma coisa e outra, ah, mas eu não vou escolher nem entre Marçal, nem entre Lula, daí você vai virar o isentão cagão, né, aquele isentão que não dá opinião, ah, eu não vou me meter com isso, eu não vou ser responsável por isso, a partir do momento que você não se envolve, você toma, você está ajudando aquele que já estava para vencer, porque você poderia ter apoiado o lado oposto, né, mas então você ajudou quem ia vencer, mesma coisa, ah, Lula ou Bolsonaro, não, eu vou me isentar disso, então você ajudou o Lula, então não tem como você ficar isento, ou você ajuda, um ou você ajuda o outro, e no momento que você se isenta, você está ajudando aquele que tem a maior projeção, a maior possibilidade de vencer o pleito, só que o mais estranho dessa história, é que a gente não vê gente da esquerda, que tem a relevância mesmo, inelegível, né, se a gente for ver aqui os motivos pelos quais o Ronaldo Caiado, ele ficou inelegível, o que que a gente tem aqui, ah, é porque ele teria de alguma maneira, feito um abuso de poder, ele usou o poder público, e fez uma reunião aí, para pedir voto, para, para o candidato, é, usando o seu poder, sua influência de governador, para isso, né, é, só que assim, a gente tem o caso, por exemplo, do Lula, o Lula fez um comício, junto com o Boulos, e nesse, e nesse comício ele pediu, votem no Boulos, só que o Lula fez isso, ainda em um momento, que não era permitido pela lei eleitoral, você pedir votos, então assim, ele cometeu um crime eleitoral, qual foi a multa, qual foi a multa dele, acho que foi algo, algo em torno de 6 mil reais, um negócio assim, e, ainda, ele, foi obrigado a tirar o vídeo do ar, poxa, mas e aí, né, como que fica, e o evento que foi patrocinado pela Petrobras, Lei Rouanet, milhões lá do nosso dinheiro e tudo mais, foi muito pior, um presidente pedir, voto para alguém, do que um governador, só que no caso do Caiado, ele está inelegível, né, então você percebe que, existem, dois pesos, duas medidas, aí, obviamente que, o pessoal da esquerda, nesse caso, está sendo favorecido, porque, no mínimo que deveria acontecer ali, é, o Lula estar inelegível, ah, mas não, mas não foi o Lula, o Lula pediu votos para uma outra pessoa, talvez o Boulos deveria estar inelegível, não, eu estou julgando com base no que foi decidido em relação ao Caiado, olha só, o Ronaldo Caiado, está inelegível, porque ele pediu votos para um outro candidato, é a mesma coisa que o Lula fez, ah, não, não, mas ele usou o poder público dele, a influência como governador, o que que o Lula fez, em um evento que usa o dinheiro do povo, foi a mesma coisa, percebe, foi a mesma coisa que o Lula fez, só que a diferença, é que, o Ronaldo Caiado, ficou inelegível depois disso, tá, então assim, existe um favorecimento de um dos lados muito claro, nessa situação, a pessoa precisa ser bem burra, para não perceber esse óbvio aí, mas, no fim das contas, a gente só compartilha a informação, a informação está aí, e você faz o que quiser com ela, você toma as suas decisões, faz as suas escolhas, muito obrigado por assistir, e até mais.